Quem tem que mudar é quem bebe. Eu não tenho que mudar, porque eu sou o perfeito. Qual que é o raciocínio que tem por trás desse pensamento? Vem do raciocínio de que mudar é ruim, de que mudar significa que eu sou errado, que eu sou fraco, que eu sou inferior. Pessoas que são boas não precisam nunca mudar. Isso é um raciocínio que diminui a gente. Isso é um raciocínio que deixa a gente fraco, parado e infeliz. E aí a pessoa vai sobrevivendo, porque o suficiente é sobreviver. Não interessa se a vida é boa ou ruim. Porque para ter uma vida mais do que sobrevivência pura, exige o esforço de uma mudança. O instinto é só proteger. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico-psiquiatra e o vídeo de hoje é o seu medo secreto que te impede de fazer quem você ama parar de beber. E que medo é esse? Esse vídeo eu vou te mostrar um atalho. Se você superar esse medo, isso vai te aproximar ou vai acelerar ou vai tornar mais segura a sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. E esse atalho é qual? É você vencer o medo de fazer mudanças. O medo de fazer mudanças. E por que ele é um medo secreto? Porque a maior parte das pessoas nem percebe que esse medo existe. E na cabeça da maioria das pessoas que acaba mantendo esse medo secreto, ele aparece como justificativas, ele aparece de outras formas. Ele aparece de formas que são sutis e que a pessoa acaba não reconhecendo aquilo como um medo. como um medo de uma mudança. E isso acaba fazendo com que você evite olhar para o problema e quando você olha para o problema de verdade, você tem a oportunidade. Quando você olha de verdade para o problema, você tem a oportunidade de enxergar mais soluções. Mas quando você não olha para o problema, quando você evita o problema por medo da mudança, você às vezes cria, qualquer pessoa pode criar uma rigidez de pensamento. Que é o quê? É tipo uma certeza que você coloca na sua cabeça e que te impede de enxergar outras possibilidades. E às vezes alguém me fala coisas do tipo Ah, Vitor, sabe? Eu estou desistindo. Eu escutei semana passada, uma mãe me disse o seguinte. Falei, Vitor, olha só. Eu estou desistindo de tentar fazer meu filho parar de beber. Então eu estou meio empurrando com a barriga. Porque eu não tenho esperança, Vitor. Tanto tempo que ele está assim, eu já tentei aconselhar. Muitas pessoas que dizem isso, né? Talvez você está me conhecendo agora, você não entenda o que eu vou dizer, mas guarda um pouco essa informação. Ele diz, olha, eu já tentei fazer uma série de coisas e ele não... coisas que talvez não ajudassem. Coisas previsivelmente que não ajudariam. E olha, eu perdi um pouco a esperança. Eu acho que ele não vai mudar. E é triste eu olhar para isso, eu vejo meu filho e às vezes eu penso, olha, que para mim não é possível. Porque no caso, no meu caso, no caso do meu filho, e aí vem uma série de justificativas que tiram a atenção do medo que existe por trás. Tipo, ah, Vitor, meu filho sabe por que que ele não vai parar de beber? Que não adianta eu fazer mais nada. Que não adianta eu ficar tentando fazer ele parar de beber. Sabe por que, Vitor? Porque ele tem amigos que bebem. Ele gosta de beber, Vitor. Ele bebe há muitos anos. Sabe? Então, não tem como fazer nada. E às vezes vem crenças por trás também. De que, no fim das contas, tem a ver com medo de mudança. Com medo do desconhecido. Porque pior que a coisa esteja hoje, pior que a situação esteja hoje, essa situação, ela é familiar. Familiar. E a gente tende, o cérebro, o nosso cérebro tende a manter aquilo que é familiar. E se assustar com aquilo que é novo, que é diferente. Porque, no meio do processo, o medo da mudança, ele passa por várias coisas. Por exemplo, um medo muito frequente, secreto, né? Não existe só um, existem vários, dentro desse medo da mudança. Que é qual? O medo de se frustrar. Sabe, Vitor? Olha, tem gente que me acompanha que me diz o seguinte, Vitor, eu convivo com o alcoolismo do meu marido há 20 anos. Às vezes me incomoda mais, às vezes me incomoda menos. Aí eu pergunto, mas por que? A coisa está melhor ou pior? Não, às vezes eu olho mais para o problema e às vezes eu não olho. Não é que a coisa fica pior ou melhor. A maior parte das vezes não está bem. Mas é porque eu sinto mais quando eu olho para esse problema. E ainda mais muita gente que começa a me acompanhar e olha para esse problema com uma perspectiva de uma possibilidade de fazer algo para que isso mude, às vezes se assusta. E às vezes se assusta porque quando fica lá 10 anos anestesiado, vivendo uma situação desagradável, aquilo quase que não incomoda muito, né? É tipo aquela coisa, a pessoa que está acima do peso, que está se alimentando mal, não faz exercícios, às vezes ela só vai se dar conta disso quando aparecer um problema maior. Porque a tendência é se acostumar. Porque daí quando começa a olhar para isso, olha, eu preciso mudar isso. Já vem aquela primeira resistência de qualquer pessoa média. De olha, será que vai valer a pena esse esforço? Será que eu não vou me frustrar? Porque às vezes a gente luta para não se frustrar, para não sofrer mais. E aí vem aquela crença de que, olha, mas será que não vai ser muito difícil? E aí, o que eu estou dizendo? O que não é isso que eu estou falando? Eu sei que algumas das justificativas que eu falei talvez estão na sua cabeça hoje como verdades absolutas. Mas olha só, muitos dos pensamentos, e eu estou falando disso assim, olha, não são fatos. porque às vezes a situação não é... porque às vezes a pessoa pensa assim, olha, não adianta. Não adianta eu fazer nada. Não é que não adiantaria. É que no fim das contas, quando você fala, ah, não adianta, eu fiz de tudo, não há nada que eu possa fazer, ou ah, é muito difícil, são crenças. É impossível uma pessoa ter tentado de tudo, porque nem tudo é conhecido, e nem tudo é interessante de ser feito. Entende? Nem tudo você está disposto ou disposta a fazer, e não é obrigado necessariamente, mas assim, tem gente que fala, ah, não adianta, eu já tentei de tudo, ou para mim não é possível, porque... E daí essas justificativas que vêm, essas crenças, e aí algumas dessas crenças são do tipo, ah, Vitor, quer saber? Eu não vou mais tentar fazer o meu familiar parar de beber, porque isso é deixar de cuidar de mim. Aí eu vou me deixar em segundo plano, Vitor? Eu já faço coisas demais para essa pessoa, então eu vou passar a cuidar de mim. Pô, isso não tem... Daí a ideia, pelo menos no raciocínio da mudança dessa pessoa, a ideia da mudança é ruim. Ela coloca na cabeça dela que a ideia da mudança que vai ser necessária para ela alcançar esse objetivo vai ser infeliz, quando talvez possa nem ser, mas a pessoa nem pensa. Mas ela já imagina que vai ser ruim e nem tenta, ou para de tentar, ah, mas também não vai embora. Ela também não realmente segue outro caminho da vida dela. Ela vai tolerando, 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 não resolve, nem se afasta, vai tolerando. E vai tendo ano após ano, a vida vai passando, vai passando, e vai mantendo as coisas como estão. Porque a gente se acostuma. A verdade é que a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma com desconforto, a gente se acostuma com situações desagradáveis. E às vezes a gente se acostuma com coisas que não precisaria se acostumar. E vai acumulando problemas. Mas por que isso é um atalho? Porque quando você acaba não fazendo mudanças reais, ou quando você acaba fugindo do medo, natural, de certa forma, natural quando você está começando a conhecer uma coisa nova, quando você está começando mudanças diferentes, mas quando você não muda e continua nessa trajetória, você não vira uma pessoa persistente. Tem gente que me fala, ah, Vitor, eu estou há 15 anos nessa história tentando fazer o meu familiar parar de beber e não estou conseguindo. Eu sou uma pessoa persistente. Talvez, de certa forma, mas é diferente. Uma pessoa persistente e uma pessoa insistente. Insistente. Qual que é a diferença? Ser persistente é você ter foco em resolver o problema de alguma forma que ajude. E aí, como o foco é a solução, a estratégia para resolver pode mudar. Se eu, sei lá, eu quero me alimentar melhor. E se eu continuar sempre, olha, eu vou para o trabalho, na frente do trabalho tem uma lanchonete que vende coxinha. E toda vez eu vou para o trabalho, eu passo lá, me dá vontade de comer uma coxinha, eu como a coxinha. E aí você vai para casa e se sente mal. Ah, meu Deus, eu comia aquela coxinha. Mas aí você continua tentando com a mesma estratégia. Você vai para lá com fome, você leva o dinheirinho da coxinha, e aí você não está sendo persistente, você está sendo insistente em uma estratégia errada. E as coisas que a gente vai conquistar na vida, geralmente elas exigem persistência e a persistência com flexibilidade, para mudar a estratégia, para adaptar aquilo a um contexto, a uma necessidade diferente, para ajustar o percurso. Porque se a gente não ajusta o percurso, a gente fica rígido. Certo? E se você repetir sempre o mesmo padrão na vida, isso vale até para qualquer coisa, você sempre vai ter o mesmo comportamento e você vai sempre ter os mesmos resultados. Então, para você mudar, para você ter resultados diferentes, você precisa mudar o jeito de lidar, o jeito de fazer as coisas. Mas eu não estou dizendo que isso é ah, que delícia, que é mudar, nem sempre é delicioso, isso assusta, muitas vezes. porque se você, por exemplo, começar, a mudança é desconhecida e o desconhecido assusta, mas se você começar a nutrir um comportamento de mudanças positivas para você, você acaba, olha, e essa é uma dica que eu quero te dar hoje, se você, tem gente que fala assim, até me falaram no chat aqui ao vivo, que olha, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa logo, quem tem que mudar é quem bebe, não eu. Olha só que interessante esse pensamento. Quem tem que mudar é quem bebe, eu não tenho que mudar porque eu sou o perfeito. Qual que é o raciocínio que tem por trás desse pensamento? O raciocínio que tem por trás, pelo menos na minha cabeça, como eu interpreto, é dessa forma. Quando eu penso que ele tem que mudar porque ele que bebe, vem do raciocínio de que mudar é ruim, de que mudar significa que eu sou errado, que eu sou fraco, que eu sou inferior, que pessoas que são boas não precisam nunca mudar. Isso é um raciocínio que diminui a gente. Isso é um raciocínio que deixa a gente fraco, parado e infeliz. Ah, o outro tem que mudar porque mudar é ruim. Vem um raciocínio de mudar é ruim, meu Deus, é tão maravilhoso ficar como eu estou, por quê? Por um instinto de sobrevivência. E aí a pessoa vai sobrevivendo, porque o suficiente é sobreviver. Não interessa, a vida é boa, ruim, porque para ser ter uma vida mais do que sobrevivência pura, exige o esforço de uma mudança. O instinto é só proteger, não é mesmo? Então, quem tem que mudar é o outro, não sou eu. E beleza, vamos dizer, você vai se limitando com isso. Mas o que acontece? Quando você começa a fazer, nutrir um comportamento seu de mudanças positivas na sua vida, não começar pensando em você, e eu vou ligar isso com o comportamento do alcoolista, mas começando a mudar, pensando no seu comportamento, mudanças positivas para o seu comportamento. O que isso faz? Isso faz, cria no alcoolista, se você usar da forma certa, eu vou explicar o jeito certo e o jeito errado de usar isso. Se você começar a nutrir comportamentos positivos para você, isso vai criar, é uma estratégia de mudança comportamental no alcoolista também. E essa estratégia, tem até um nome técnico, só por curiosidade vou te falar, se chama modelagem. Mas é bem fácil você entender isso. Sabe quando os pais querem ensinar alguma coisa para os filhos? Como é que os filhos aprendem? Porque antigamente se falava, olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso ninguém, isso não importa, porque as pessoas aprendem muito mais com o que elas veem, com os comportamentos que elas enxergam, do que em relação ao que é dito. Então se você ficar querendo convencer o alcoolista, olha, você tem que ter uma vida melhor, viver sem álcool é bom, olha, melhor parar de beber, continuar assim, você vai ficar mal. Você tem que mudar, mudar é bom, mudar é importante, como é que você não enxerga se você precisa mudar? Mas ao mesmo tempo a pessoa às vezes fala isso e pensa, ah, mas mudar é negativo, quem tem que mudar é a pessoa que está errada. Cria uma visão aversiva a respeito da mudança, mas quando você começa a criar mudanças positivas suas para você, você começa a trocar essa chave. Primeiro no seu pensamento e aí no seu comportamento começa a aparecer. E aí inevitavelmente isso já te traz um bem imediato, porque você começar a se comportar melhor. Por exemplo, eu vou te dar algumas dicas e vou explicar elas. Você começar a se comportar melhor, ter comportamentos mais saudáveis no sentido assim de ter uma vida mais agradável, uma vida mais engrandecedora para você. isso já é um exemplo para o alcoolista, isso já é uma modelagem, já é uma forma de você comunicar, já é uma forma de você, de certa forma, ensinar. Porque as pessoas aprendem muito mais olhando do que talvez se alguém simplesmente, porque, por exemplo, se eu falo essa live aqui e você não pega a mensagem, é fácil você esquecer isso e nem aplicar na sua vida. É muito fácil. Então, muitas vezes a pessoa enxerga o que está acontecendo por trás, o comportamento. Então, muitas vezes alguém fala para mim, Vitor, como é que eu explico para o alcoolista que é melhor ficar sem bebê? É melhor ficar sem bebê? Porque eu já tentei todos os argumentos do mundo. Me diga aí, Vitor, um puro do gato, uma palavra mágica que eu vou dizer para ele, do nada, mesmo sem você me conhecer, mesmo sem você... Nunca te vi na vida, Vitor, e você não sabe nada da minha vida, mas me diga uma palavra mágica. Eu vou te falar alguns truques mágicos que podem ser úteis. Existem várias formas de fazer isso. E eu vou te dizer, não é você encher o saco de ninguém. ficar enchendo o saco é a pior forma de querer convencer alguém, mostrar que você está errado. Mas o ponto aqui, olha uma sacada aqui. Você, e eu vou te dar alguns exemplos, e o maior desses exemplos é o seguinte, é você, por exemplo, parar de beber. Esse é o exemplo número um. E eu vou ter que explicar ele, por várias razões. Eu sei que isso incomodou algumas pessoas que estão assistindo. peraí, Vitor, eu parar de beber? Eu não tenho problema nenhum com álcool? E tudo bem, eu não estou nem discutindo isso. Talvez você não tenha problema com álcool, mas olha o raciocínio aqui. Se você parar de beber, você hoje, você bebe, vamos dizer, você bebe e não tem problemas. Você não se passa no álcool, você não exagera, você não se perde no consumo do álcool, você bebe socialmente, vamos dizer assim, que não te faça mal. Ok, mesmo assim, por que eu estou dizendo para você que eu recomendo, caso seja o seu objetivo, fazer quem você é para de beber, você parar de beber? E daí, eu estava fazendo uma mentoria com as minhas alunas e a gente falou sobre isso, estava conversando sobre esse assunto e daí, estava falando sobre, será que é importante parar de beber? E a minha opinião técnica é que sim, pode ser útil, acelera a jornada por várias razões, uma delas é a modelagem, outra delas é mostrar que dá para viver sem álcool. E aí, uma aluna me disse o seguinte, falou, Vitor, mas quer saber, olha só, eu não bebo e eu nunca bebi e o meu esposo, ele bebe há muito tempo, então essa dica aí não se aplica para mim? Olha, olha só, eu já vou falar mais sobre esse pensamento, mas olha só, o que eu disse para elas que chocou um pouco elas, vamos ver se choca um pouco vocês, é o seguinte, se você não bebe hoje, você não beber é pouca moral, você não tem moral para falar sobre parar de beber, Vitor, mas eu não bebo, não, mas se você não bebe, você nem gosta, você nem faz diferença para você ficar sem beber, então você não tem moral para falar sobre o quanto é difícil ficar sem beber, entenda bem isso, eu estou dizendo, olha, não beber é melhor, quem não bebe, é melhor que ele continue sem beber, é melhor, porque, enfim, não beber com alcoolista, não beber, você dá um exemplo de uma vida sem álcool, você de repente não vai ter mais álcool em casa, pelo menos seu, seu, pelo menos o que não é, você não vai no mercado comprar bebida para você, isso faz diferença, mas agora, o que eu estou dizendo nessa live não é só isso, eu estou falando sobre a mudança, e a mudança é o que mais enrosca a maior parte das pessoas, porque, outras, daí essa aluna falou o seguinte, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou para mim, olha, não sei se para você tem uma coisa dessas, para mim tem as minhas, para ela, ela me contou, assim, Vitor, para mim, cara, é muito difícil, não comer doces, hum, eu exagero no doce, mas eu adoro comer doce, então a mudança que eu te recomendo se você não bebe, mas come doces, é, para, para, para ver se é fácil, não só para ver se é fácil, para de verdade, você não está querendo comprometimento do outro lado, então faz, por quê? porque você está dando, a modelagem, um processo de aprendizado cerebral, da terapia comportamental, é uma coisa muito pesquisada, isso, ela se baseia no fundamento daquilo que está sendo feito, então você que passou a vida inteira era a maior doceira, por exemplo, você para de comer doce, aí tinha uma outra aluna que falou assim, ai, Vitro, para mim o negócio é pão, pão, a minha vida inteira foi pão, então para de comer pão, Vitro, mas por que? Não sou eu o problema, porque você começa a nutrir uma mentalidade campeã, vamos dizer assim, você começa a nutrir uma mentalidade vencedora, peraí, você é escravo do seu corpo? Você é escravo dos seus desejos? Então como é que você quer libertar outra pessoa que também é escrava dos desejos dela? Você não tem moral para falar, estou sendo enfático, não quero dizer assim, ai, Vitro, você é perfeito, então não, não é ser perfeito, mas a gente está, a mentalidade de estar se aprimorando, eu não tomo Coca-Cola, eu já falei isso, estou no dia 104 ou 105, e eu estou meditando na mesma regularidade, todos os dias, há 105 dias, por que? Eu sou ótimo, eu sou perfeito? Claro que não, mas esses são desafios para mim que eu estou assumindo porque eu acho que é importante a gente manter sempre um desafio que nos engrandeça, cada um vai ter o seu, talvez para você seja começar a se exercitar, talvez para você seja começar a abraçar coisas novas na sua vida, aprender inglês, sei lá, você certamente tem alguma coisa que você poderia fazer um pouco melhor do que você faz, para você ser uma pessoa um pouco melhor para você, para te dar liberdade, e você está criando um ambiente de que, olha, eu não sou uma chata que só faz sempre as mesmas coisas, porque eu estou lá, você está 15 anos igual, eu estou 15 anos igual também, falando os mesmos argumentos para você, sempre o mesmo ciclo de brigas, não, olha, eu estou criando coisas novas na minha vida, tem vários motivos do porquê isso é bom, mas tem um jeito errado também, então fica até o final, porque eu tenho que explicar, porque isso não é, tem um detalhe que faz toda a diferença, que pode fazer isso ser útil para acelerar a sua jornada, e tem gente que também usa isso de uma forma que tira o poder dessa parada, tira o poder, é fácil tirar o poder dessa parada, porque, olha só, eu não disse para você, agora vire uma pessoa perfeita, arrogante, ah, eu sou melhor que você, viu, eu sou saudável, eu estou aqui, eu estou fazendo uma série de coisas, parei de comer doce, senão você, olha, criou o clima da, nocivo, você está entendendo? Não criou um clima mais, mais saudável, criou um clima mais tóxico, estou falando de uma coisa assim, de lutar por uma vida melhor, e olha, esse é para você, coisas para você, que podem, direta ou indiretamente, também causar impacto, no alcoolista que você ama, certo? Porque, você faz, se você não fizer isso, é um sinal, porque claro, quem quer sofrer? Pensa aí, fala para mim, você quer sofrer na vida? Você quer ter uma vida ruim? Ninguém quer ter uma vida ruim, ninguém quer sofrer, todo mundo quer ter uma vida com menos dor, e com mais prazer na vida, e eu acho que você sabe, que existem coisas, que talvez você não faça hoje, talvez faça, talvez não, mas certamente, se você procurar, você vai achar alguma coisa, que você não faz hoje, e que poderia trazer, mais qualidade para a sua vida, mas que dá uma preguicinha de fazer, não vou começar a me exercitar, porque sabe, tem que exercitar em casa, as desculpas que você vai se dando, para não melhorar a sua própria vida, né? Então, se você ficar mantendo esse medo da mudança, que às vezes é um medo secreto, às vezes é um medo oculto, que você cultiva atrás de desculpas que você se dá, você até não está tão bem com a sua vida, mas você vai se dando desculpas, ah, Vitor, sabe o que é? Eu não estou com humor, sabe, eu não estou com humor, eu não sinto vontade de me exercitar, eu não sei se eu já contei para vocês isso, eu vou confidenciar então, quando eu fazia academia em Porto Alegre, meu personal trainer pode confirmar isso, eu até me exercito regularmente, faz já mais de um ano, mas eu vou te contar, eu não sinto vontade, eu não acordo nenhum dia, ah, que vontade, existem coisas que a gente faz para melhorar a nossa vida, que não vem de vontade, às vezes o prazer, ah, o melhor horário para mim do exercício é quando acaba, mas você entende? Às vezes a pessoa fica esperando, ah, deixa eu sentir vontade, deixa eu estar no humor ideal, para fazer uma coisa positiva, para a minha vida, e daí, se você ficar só esperando que as coisas mudem, que as mudanças venham do mundo externo, a hora que os amigos dele pararem de beber, a hora que cair um milagre do céu, uma tragédia aconteça e ele mude, que bom, porque na verdade mudança é ruim, e pimenta nos olhos dos outros é refresco, porque Vitor, quem muda é uma pessoa rebaixada, quem precisa mudar é uma pessoa ridícula, quem precisa de mudança é uma pessoa fraca, você percebe como esse pensamento é sabotador, é um pensamento realmente que vai te enfraquecendo para você, e eu não estou dizendo isso, ó, ignora o alcoolismo, não, eu estou pensando aqui em você, que quer fazer aqui em você, uma parada de beber, porque muitas vezes você quer uma mudança, mas aí eu sei, e eu sei que você sabe também, mudança não é fácil, eu não estou aqui falando, ah, vamos, vai fazer uma coisa deliciosa, mudança, depois que a gente coloca um hábito, que esse hábito fica constituído, um hábito positivo da nossa vida, fica menos difícil, mas no começo, tem aquele desconforto de mudar, é como se fosse o sol, é o sol na nossa cara, meu Deus, o sol queima, aí você pega uma peneira, aí coloca uma peneira na frente do sol, e a peneira ajuda, a peneira ajuda, aí você tapa o sol com a peneira, diminui um pouco a força do, o que queima do sol, diminui o desconforto, mas mesmo assim queima, aí você vai tapando o sol com a peneira, com pensamentos que você tem sobre, ah, ninguém muda ninguém, ah, é um peso pesado demais, ou ah, não tem como fazer nada a respeito, aí você vai se travando, e aí, você vai, faz o que? E outra, você continua tapando o sol com a peneira, se queimando, e com a peneira diminui o desconforto, mas continua queimando, quando você poderia se afastar do sol, e ir para a sombra? Só que o que acontece? Vem um pensamentinho lá na sua cabeça, que diz o seguinte, e esse pensamento é secreto, se você não parar para observar, você não vai nem perceber, o pensamento que diz o seguinte, ah, mas na sombra é muito gelado, eu nunca fui para a sombra, mas se eu for para a sombra, pode ser que seja gelado, e eu não gosto de coisa gelada, Vitor, eu estou acostumada com o sol, está queimando? Está queimando, está doendo? Está doendo, mas aqui eu sei como é que é, Vitor, e por mais que dói, eu já me acostumei, e aqui parece mais seguro, sabe? Eu nem sei se eu tenho energia, para fazer coisas diferentes, ah, é você dizendo que na sombra está gelado, ah, você está com medo do gelado, e aí você continua se queimando, a queimadura está em terceiro grau, e você continua ali, com a peneira, aí alguém fala assim, vai para a sombra, ah, não, mas lá na sombra é muito gelado, esse é o medo da mudança, né? Muitas vezes você vai minimizando, aí o quanto está ruim, o quanto está, daí vai colocando o foco em outras áreas da vida, ah, mas sabe, Vitor, eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso focar na criação dos meus filhos, vai ignorando aquele problema enorme, vai ignorando aquele elefante no meio da sala, entendeu? Vai ignorando isso, e às vezes você acaba fazendo o quê? O que é a peneira que você coloca às vezes? Você acaba se isolando do alcoolista, vivendo uma vida paralela, ou simplesmente você segue agindo da mesma forma, esperando que as coisas mudem, reclamando, 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 porque existem duas coisas que são diferentes, e eu quero que você perceba isso agora, para desbloquear uma parte da sua mente, existe a queixa, e existe o problema, o que é uma queixa? Queixa é quando a gente olha para alguém e fala, ah, está muito frio hoje, está muito frio, ah, eu odeio frio, nossa, eu gosto tanto quando está quente, mas hoje está frio, isso é uma queixa, daí você chega para a pessoa que está se queixando e fala, ô, por que você não vai ali pegar uma coberta? Ela fala, não, está frio, só olha para a dor, só olha para a dor, está frio, está frio, está frio, mas daí chega alguém e fala, oh, tem uma coberta aqui, você não quer uma coberta? Nem olha, só continua olhando, ah, mas está frio, está frio, está frio, está frio, isso é uma queixa. agora tem o problema, que é a pessoa que olha, está frio, beleza, está frio, isso dói, ruim, é um problema, é um problema, realmente, é um problema, está frio, problema tem solução, todo problema tem solução, você parar para olhar o problema, você vai encontrar também, a origem de uma solução, todo problema, é uma solução, disfarçada, toda queixa, é uma mente bloqueada, que está focada na dor, que está acostumada a sentir dor, que não percebe, que espalha a dor para si, porque está acostumada, vive a dor, só enxerga a dor, só espalha a dor, e daí diz que a dor vem de fora, porque muitas vezes sofreu, por coisas que vieram de fora, e acaba de olhar, peraí, deixa eu olhar dentro de mim, ah, tem vários problemas na minha vida, beleza, o que eu faço? está frio, pega uma coberta, ah, beleza, esse é o próximo passo, vou pegar uma coberta, ah, preciso de uma coberta, mas não, mas eu não, eu não tenho uma coberta, e agora, e a pessoa que está com frio, e não tem uma coberta, e aí, o que ela faz? Ela entende que isso é um problema, e ela dá o próximo passo, qual é a solução para arrumar uma coberta? Vou procurar uma coberta, está entendendo? Então, vira, o problema, ele sempre tem solução, a queixa, ela é dor, que vem de si, e é espalhada para o mundo, e é muito natural as pessoas fazerem isso, você conhece milhares de pessoas, milhares, talvez seja muito, você conhece muita gente, que é cheia de queixa, e não tem problema nenhum, ah, não, eu não tenho problema, Victor, sabe o que é? Ele que bebe, ele que tem que mudar, eu sou a pessoa que se queixa, mas eu não tenho problema, porque eu odeio problemas, Victor, quem odeia problema, está fadado a ter uma vida horrorosa, você tem que passar a abraçar problema, abraçar problema, porque coisas boas na vida, tudo é um problema, você manter uma amizade, é um problema, você manter um trabalho melhor, é um problema, você manter, cuidar bem dos seus filhos, é um problema, você percebe, é cheio de problemas, mas você pode chamar ele de problema, ou de desafios também, porque a vida não é só coisa ruim, mas se você forja das coisas, só olhando para a dor, só se queixando, espalhando, ah, o alcoolismo, e o pessoal repete muito isso por aí, mas procure, tá, se você quer viver melhor, não repetir essas coisas que repetem por aí, ah, o álcool destrói famílias, não, o álcool não destrói famílias, porque o álcool não faz nada, uma arma não faz nada, um carro não faz nada, são pessoas que fazem, ou deixam de fazer as coisas, tá entendendo? São pessoas, e você, se você é dessa família, e essa família está indo para o buraco, é sua responsabilidade, ou você pode continuar se queixando, dizendo que o álcool destrói famílias, e que você não tem nada a ver com isso, tá tudo bem, a vida é sua, eu não estou dizendo que é fácil não, não estou dizendo que é um processo indolor, mas quando você começa a repetir certas coisas, ah, porque eu olho para aquela parada, destrói, pô cara, você está se diminuindo, porque nós somos, a gente olha para os problemas, e a gente se sente em relação aos problemas, em relação ao tamanho que nós temos, e eu quero te provocar, mas num sentido positivo, tá, se você não puder olhar para isso, sério, talvez você não vá nem gostar dos meus conteúdos, mas se você quiser crescer, que é o que eu quero trazer aqui, eu não quero uma live para você assistir, fechar o celular, sair fora e não mudar nada, nem assista a minha live se você não está afim, tá, eu quero uma pessoa que quer mudança, quer transformação, quer sair do lugar para um lugar melhor, então eu vou dizer o seguinte, o tamanho do problema que você olha, é proporcional ao seu tamanho, isso é uma frase que eu li num livro, que foi um tapa na cara, sempre que eu estou me queixando de alguma coisa, eu lembro disso, o tamanho que eu olho para alguma coisa, e eu não estou dizendo que o problema do alcoolismo é pequeno, não, só que você hoje, se você olha para o problema do alcoolismo, de 0 a 10, que tamanho ele tem na sua vida? Ah, ele é 10, e você é uma pessoa de que tamanho? de 0 a 10, porque se você está achando um problema 10 enorme, você é uma pessoa menor que 10, está entendendo? Porque se você é uma pessoa 10, e o problema é 10, você olha de igual para igual para o problema, se você é uma pessoa 15, e o problema é 10, opa, eu já estou maior que isso, eu já tenho condições, porque de alguma forma você cresceu, ou emocionalmente, ou nas suas habilidades de resolver isso, você está entendendo? eu vou te dar um exemplo, quando eu comecei a fazer vídeos, para mim, fazer uma live, fazer um vídeo, você até pode ver lá no começo, era um problema 8, né, eu levava, teve um vídeo que eu levei 8 horas para gravar, eu fui no meu consultório lá em Porto Alegre, fui gravar, eu levei 8 horas para gravar, e eu gravei 5 minutos de vídeo que eu joguei fora, não deu para nada, 8 horas, porque eu era uma pessoa com essa capacidade, nível 3, por quê? porque eu não tinha preparo, eu não tinha rodagem, eu não tinha habilidade, eu não tinha treinado, eu não tinha me colocado para treinar, para praticar, para aprender, para tentar melhorar, 2, 3 meses atrás, eu peguei o celular, gravei meia hora, liguei a câmera e gravei meia hora, não era live, não tinha internet naquele dia, e eu gravei um vídeo de meia hora, em quanto tempo? Em meia hora, por quê? Porque eu me preparei, eu fiquei maior do que aquele problema, que para mim era 8, hoje ele não parece 8, hoje ele parece 3, 4, e eu acho que eu me sinto 8, 7, você entende a diferença? Ah, o problema do alcoolismo é grande, não estou dizendo que ele não é grande, mas eu estou dizendo que sempre que você olha para um problema, você olha, nossa como esse problema é grande, e a sugestão do livro era essa, você olha para você e pensa, pequeno, 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 não é que o problema é grande, é que eu estou sendo pequeno, se eu quero superar, eu preciso ser grande, e para eu ser grande, eu tenho que estar aberto a mudança, eu tenho que estar aberto a crescer, eu tenho que me enxergar com realidade, tenho que me olhar no espelho e falar, não que você não vai se criticar toda hora, mas você vai olhar com, olha, eu acredito em você, eu acredito que você é capaz de crescer, e eu acredito que você merece crescer, e não é para ninguém, é para você, porque só de você estar lutando pela sua vida, já é grande coisa, já é grande coisa, para você e para o mundo, e cada vez que você se rende aos problemas, também é grande coisa, para você e para o mundo, porque você mais que ninguém, você que convive com o alcoolismo de quem você ama, mais do que ninguém, está careca de saber, que uma pessoa não se afunda sozinha, que uma pessoa quando se afunda, ela afunda as pessoas ao redor, e uma pessoa quando cresce, ela também é capaz de puxar ao redor, então, mas Vitor, esse problema é muito grande, pequeno, 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 cresce, cresce, e eu acredito que você pode crescer, se não, não falava, se você não acredita, é você que está com medo, secreto, oculto, que te impede de fazer quem você ama parar de beber, e me disseram hoje, e aí a pessoa fala, beleza Vitor, então, a minha queixa passa a ser um problema, o que fazer? Próximo passo, o que eu falei hoje? O que eu estou falando hoje? Eu falei várias mudanças, bem desagradáveis, e se para você fazer isso funcionar, você tem que pegar na sua ferida, e não sou eu pegar na sua ferida, eu não tenho condições de dizer exatamente, qual é a sua ferida, se você bebe, eu recomendo que você pare de beber, por exemplo, se você não faz alguma coisa que é importante, que você sabe que é importante, todo mundo sabe que é importante melhorar a alimentação, fazer exercício, então começa por aí, tá, esse é o primeiro passo, Vitor, mas tem tantos outros passos, pequeno, 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 como é que a gente corre uma maratona, se a gente não tem preparo nenhum, a gente, um passo por vez, um passo por vez, um passo por vez, e assim, por quê? A maior parte das pessoas que eu conheço, que começam a me acompanhar, foi acostumado a viver como? Talvez você se identifique, talvez não, mas olha, muitas pessoas são assim, vão se isolando do alcoolista, vão tapando o sol com a peneira, e aí quando alguma bomba explode, quando alguma coisa incomoda, entra em ação, mas é uma ação toda estabanada, uma ação toda impulsiva, que só piora as coisas, por quê? Daí a pessoa olha, ah, mas eu sou tão incapaz, ah, mas eu sou tão impotente, ah, mas eu não consigo, mas quanto tempo você se preparou? Por quanto tempo você parou para refletir? Quanto tempo você treinou isso de fato? Então, como é que você começa a se criticar dessa forma, ou a colocar uma dimensão desse tamanho, para um problema que você passa tão pouco tempo, né? Se preparando para ele? E aí você acha às vezes que o problema é você, ou do problema, mas não, tem uma questão de preparo para isso, e daí, situações desesperadoras, Vitor, mas sabe o que é, Vitor? É que eu não posso fazer isso, porque o meu problema é muito grande, ele é muito grande, eu vou te dizer, cara, situações desesperadoras, exigem medidas certeiras, não é porque o seu problema é muito grande, que daí não, aí que você não pode fazer nada, é aí que você precisa fazer alguma coisa, e daí, nas outras lives eu falei, ninguém é obrigado a fazer o alcoolista parar de beber, é o interesse seu, é uma escolha que você pode ter, mas esse é um caminho que, por isso que eu digo muitas vezes, que eu acredito verdadeiramente, que é um caminho de grandeza para você, não tem como você fazer quem você é uma parada de beber, e não sair uma pessoa, aprendendo isso, não sair uma pessoa melhor do que você era, no mínimo, não tem como, porque exige isso, é um pré-requisito, você ser uma pessoa melhor para você, começando, então é o seguinte, e daí a pessoa fala o seguinte, ah, Vitor, mas ele, e é outro desenrolar daquele pensamento, ele bebe e eu tenho que mudar, Vitor, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero fazer que eu amo parar de beber, então faz um favor para nós dois, vai embora desse vídeo, por favor, não perde o seu tempo com isso, se você quer fazer, vem cá, deixa eu te ouvir, se você quer fazer, mas está isso na sua cabeça, às vezes você está cheio de expectativas, em relação ao alcoolista, e ele não preenche as suas expectativas, isso não quer dizer que você está errado, de ter expectativas, e nem ele que está certo, de não preencher elas, não olha por esse raciocínio, mas olha, olha dessa perspectiva, olha, você tem expectativas que hoje essa pessoa não preenche, e aí, pode ser que você comece a achar que você vai se rebaixar, se você mudar, ah, eu vou mudar, eu vou me rebaixar para uma pessoa que me trata dessa forma, ele não contribui, ele não colabora, aí eu vou me rebaixar, ou pior, eu vou abandonar ele, eu vou abandonar ele, se eu fizer alguma coisa, porque tem algumas coisas no caminho de fazer, quem é um para de beber, que às vezes a pessoa não quer abrir mão, porque ela está viciada em fazer de uma forma, e ela acha que a mudança, por exemplo, uma vez eu falei para uma, essa é típica, essa é típica, eu vou falar bem rapidamente para dar um exemplo, mas assim, uma vez eu sugeri, que não era interessante você comprar a bebida para o alcoolista, aí vieram me reclamar comigo, ah, Vitor, mas eu não vou comprar a bebida para ele beber, ele vai beber de qualquer forma, ele vai beber de qualquer jeito, e pior, se eu não comprar, ele vai achar que eu estou abandonando ele, ó, se liga, isso não é abandonar, isso é o oposto, abandonar é você fazer, uma forma de abandonar, é você dar tudo aquilo que a pessoa quer, e não o que ela precisa, e daí perguntaram no chat aqui o seguinte, e se a gente abandonar o alcoolista, qual o resultado? É pior, pode ter certeza que é pior, só que agora, não importa, se o seu motivo é porque, a chance de você abandonar o alcoolista, certamente é pior, certamente é pior, para ele, e se você fizer isso impulsivamente, eu te garanto, eu já vi dezenas de pessoas que fazem isso impulsivamente, abandonam o alcoolista, e aí está lá, meu Deus, Vitor, eu não deveria ter feito isso, e aí o alcoolista morre, e aí entra em depressão, tem até uma pessoa que eu conversei durante um bom tempo, ela me acompanhava, ela estava traumatizada, fazia anos que o marido tinha morrido, e ela tinha largado, ela tinha, sabe, e aquilo lá, ficou doendo, doendo para o resto da vida, porque aí, tem situações que não tem volta, e muitas vezes, eu não estou dizendo que, ó, você é obrigada, mas é uma decisão que você tem que tomar e assumir ela, e pelo que eu vejo, se essa decisão, ela é impulsiva, ela faz muito mal, e se essa decisão é tomada, sem você ter a consciência, olha, eu quero ter feito até ali, eu quero sentir que eu tentei tudo o que eu podia, então você garanta que você fez isso, é um presente que você dá para si, porque abandonar costuma trazer uma coisa pior, só que às vezes abandonar, a pessoa abandona dentro da mesma casa, é muito comum abandonar também, dentro da mesma casa, pagando as contas do alcoolista, fazendo tudo, errado, também é abandonar, porque cuidar é você fazer o que é correto, para ajudar aquela pessoa, não é qualquer tipo de interação, não é qualquer tipo de ajuda, que ajuda, você entende? Tem várias formas de ajudar, tem várias formas de ajudar diferentes, eu vou te dar um exemplo disso, eu acabei me empolgando no roteiro aqui, mas olha só, eu tenho uma aluna, que é o seguinte, ela bebia um pouco, mas o pouco que ela bebia incomodava, o marido bebia muito, só que assim, ela começou a parar de beber, parou de beber, e aí, enfim, resumindo a história, o marido também parou de beber, e ela queria fazer a filha parar de beber, e a filha, ela fez a filha parar de beber à distância, e ela me conta que uma coisa que ela fez, no caminho de fazer a filha parar de beber, foi que numa situação em que eles foram jantar juntos, ela sempre pedia bebida alcoólica, e naquele dia, ela não pediu, ela e o marido, inclusive, não pediram vinho que eles pediam no jantar, e a filha ainda olhou para ela e perguntou, ué, mas vocês não vão beber? Aí ela falou o seguinte, olha, não, eu me sinto, eu não gosto da pessoa que eu fico quando eu bebo, você percebeu o contexto? Parece sutil, né? Talvez pareça sutil, um dia que eles foram jantar, que era normal, era típico, tinha vinho, ela sempre pedia vinho, ela e o marido, aí foram jantar com a filha, e eles não pediram o vinho que tanto gostavam, a filha estranhou, e ela disse, olha, eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu bebo, ela não encheu o saco da filha, ela não fez nada diferente, ela fez isso, olha, e aquilo ali, deixou a filha dela, contou assim que a filha dela olhou e, sabe aquela cara, às vezes, que talvez quando você começa a acertar, quando está lidando com o alcoolista, tem alunas meio que dizem assim, o que acontece? O alcoolista às vezes olha, olha com uma cara de quebra de passagem, padrão, peraí, alguma coisa está acontecendo, não uma coisa negativa, não um ataque, mas ó, tem alguma coisa que está diferente, está sentindo? É um certo poder que fica implícito, é como se fosse um, algo que fica assim, uma aura de mudança, que contamina o ambiente, você entende? Ou outra aluna minha, que uma coisa que ela me contou, que ela começou a fazer exercícios físicos, e aquilo ali começou a mostrar para o marido dela, que olha, não, está sóbrio, pode ser interessante, que ela me contou isso, na semana A, que você vai ver ela falando isso, e aí uma coisa é a seguinte, quando você começa a fazer isso, você começa também a criar mudanças suas, mudanças suas, que são hoje desafiadoras para você, além de ensinar para o alcoolista, isso tem outro efeito bom, que é qual? Você passa a ter mais empatia, com o alcoolista, no processo de mudança, você passa a entender melhor, como não é fácil mudar um comportamento, e quando você tem isso, você consegue entender isso melhor, sentindo na pele, aquilo que você vai falar e vai fazer, é muito mais certeiro, porque você sabe como é mudar alguma coisa, que não é fácil mudar, e aí você vai conseguir, só dessa experiência sua, você já vai aprender muita coisa, certo? Que daí você não é mais uma pessoa que é vítima, que ah, o outro fez, o outro deixou de fazer, e aí o que você está fazendo? Além de reclamar, estou pegando pesado hoje, está pesado demais ou está bom? Me avisa aqui, coloca o coraçãozinho assim, ou me conta aqui, está pesado demais, porque assim, eu quero realmente, eu quero ser pesado quando precisa ser, mas assim, eu quero também não assustar as pessoas que estão chegando na primeira live, porque a primeira live, chegar a ouvir certas coisas assim, às vezes é muito intenso, a pessoa se assusta, e ela tem medo demais da mudança, e aí ela deixa de ter uma mudança boa para a vida dela, porque se assustou, então coloca aqui para mim, se você está começando a me acompanhar agora, coloca para mim, hashtag novato ou novata, e se você me acompanha há mais tempo, coloca para mim, hashtag veterano ou veterana, e se você é novato ou novata, eu quero te dizer, com todo carinho, eu não digo isso para maltratar, mas se eu precisar provocar você, e fazer você se sentir mal, na medida em que eu acreditar que isso te leva, para o caminho que eu mostro aqui, que é levar quem você é uma parada de beber, eu não vou economizar, às vezes dizer certas coisas, porque é isso que eu quero que você espere de mim, e daí a pessoa fala, Vitor, mas eu preciso me fortalecer emocionalmente, opa, como é que é o melhor caminho para se fortalecer emocionalmente? É você parando de ser escravo de si mesmo, melhor caminho, é você começando a ser, se você precisar de, sei lá, não sei qual é a sua situação, vamos dizer, você está com uma doença, está com depressão, vai lá e trata a sua depressão, e também, busca lutar contra você mesmo, para ser melhor a cada dia, para você estar em um caminho de crescimento, porque às vezes a pessoa fala, quando eu me sentir melhor, quando eu me sentir melhor, eu vou começar a fazer coisas boas para mim, não, não é, é o oposto que acontece, é você começar a fazer coisas boas para você, e aí você começa a se sentir melhor, teve uma pessoa, teve 15, 20 pessoas que disseram que está ótimo, e uma pessoa me disse que está pesado, para mim o termômetro é, eu acho que não está pesado então, né, sempre vai ter alguém que vai achar pesado, né, porque sempre tem alguém que está com muito medo da mudança, tem sempre alguém que está com muito medo, que não quer ouvir aquilo que não gosta de ouvir, e hoje eu sei, é uma live daquilo que você não vai gostar de ouvir, só que a gente não cresce só de tapinha nas costas, né, a gente não cresce, às vezes o que a gente mais quer, vai dizer que você não fez isso já, você está bravo, está irritado com uma situação, mas você não quer resolver, você quer se queixar para alguém, aí você vai lá e fala para um amigo, ó, ah, eu sou um coitadinho, a minha vida é horrível, você quer ouvir a pessoa falar para você, ah não, é verdade, é verdade, coitadinho de você, só que esse amigo, esse amigo, eu não sei se ele quer o seu bem, está entendendo? Esse amigo, ele talvez não se importa tanto com o que você precisa, para ter uma vida melhor, talvez esse amigo está disposto a se acostumar, a ver você sofrer e chorar, ele não está buscando querer ver você sorrir e viver de novo, entende o que eu quero dizer? e se você não é capaz de lidar com o desconforto, de ouvir coisas desagradáveis, aí é mais um motivo para você perceber que, cara, e quando você começa a falar coisas desagradáveis para o alcoolista, e eu acho que com metade da metade do carinho que eu estou tendo para falar isso para você, fala para mim se não é, eu estou dizendo coisas duras aqui, mas eu aposto que eu estou tendo mais do dobro do carinho do que a média que você fala para o alcoolista mudar, não? Me avisa, me conta, se não é. A gente até cansa de falar para os outros, cansa de falar, pois é, mas daí tem gente que vai falar o seguinte, Vitor, mas assim, eu não me passo do ponto no álcool, eu não exagero, eu mesmo assim tenho que parar de beber? Eu sugiro, recomendo fortemente que sim, mas não só parar de beber, que você passe a nutrir, se você hoje, ah, tem uma, porque, tem uma mentalidade, de que o álcool é muito importante na vida, para muita gente, se você parar de nutrir essa mentalidade, já está muito bem, já está muito bem, então, por exemplo, não adianta você parar de beber, e continuar postando foto de álcool nas redes sociais, você está entendendo? Comemorando o álcool, está entendendo? Não vai rolar, então essa é a ideia, além de parar de beber, é você cuidar com isso, agora, ah, Vitor, mas é obrigatório eu parar de beber? Não necessariamente, não necessariamente, mas eu acho que acelera muito a sua jornada, e se houver alguma coisa que possa acelerar a sua jornada, você usaria? Então, pensa bem, se isso não pode ser interessante para você, porque olha, olha, Vitor, eu tenho um objetivo que eu quero ir para lá, tem uma coisa que pode, sei lá, eu quero viajar com o meu carro, eu quero acelerar muito, quero ir rápido, será que se eu colocar muita bagagem no porta-malas, eu consigo acelerar? Talvez sim, mas se você, talvez se você consiga acelerar, mas será que não é até melhor você tirar um pouco da bagagem do porta-malas? Então é isso, e daí tem gente que fala o seguinte, Vitor, mas eu já fiz essas mudanças todas, Vitor, eu já fiz essas mudanças todas, e nada adiantou, parei de beber, comecei a fazer exercício, mas sabe por que não adiantou, Vitor? Porque o meu esposo gosta de beber, gente, vamos dizer, sério mesmo, o meu esposo gosta de bar, se tivesse, eu queria muito, um dia eu vou fazer um evento ao vivo, nesse momento eu perguntaria para vocês, mais de 100 pessoas que estão me assistindo aqui, eu perguntaria para a plateia toda, gente, quem aqui tem o esposo que gosta de beber? Quem tem aqui o esposo que gosta de ir no bar? Eu tenho certeza que a maioria ia levantar a mão, aí tem muita gente que usa essa desculpinha, para dizer que no meu caso não dá, porque o meu gosta de beber, gosta de ir no bar, você acha que o familiar da Camila, da Lázara, da Zélia, não gostava de bar? Você acha mesmo? Faz parte, claro que tem gente que gosta de bar, tem gente que não gosta de bar, mas é tudo a mesma coisa, mas qual que é a parada? A gente fala, Vitor, mas não adiantou, e sabe por quê? Quando a pessoa fala que não adiantou, que não dá certo, o que eu vejo? É mais uma prova, é mais uma coisa que eu enxergo, de que realmente eu entendo, as mudanças são desconfortáveis, principalmente no começo, e ainda mais você ouvindo alguém falar na sua cara, de que as coisas que você acredita, talvez não sejam bem assim, dói, porque toda vez que a gente está adquirindo uma habilidade nova, principalmente no começo, que a gente não entende muito como as coisas são, aí a gente começa a não ter muito resultado, isso vai desanimando, e daí eu quero te trazer o seguinte raciocínio, você sabe qual é o maior índice de desistência numa arte marcial? Por exemplo, eu falo porque é uma arte marcial que eu pratiquei muitos anos, que é o jiu-jitsu, sabe qual é a faixa? Tem as faixas, a primeira faixa é a branca, a faixa branca, aí a última faixa é a faixa preta, ou tem mais, mas a faixa maior é a preta, vamos chamar assim para simplificar, e é o seguinte, sabe qual é a faixa que as pessoas mais desistem? Tem a faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa, e a faixa marrom, e a faixa preta. Qual é a faixa que você acha que as pessoas mais desistem de fazer jiu-jitsu? É a faixa branca. Por quê? Porque o faixa branca, ele começa a ver os mais graduados, fazerem um monte de coisa com facilidade, e para ele tudo é difícil, e aí ele vai começando a pensar que, ah, para mim não dá, ah, mas eu não consigo ser um faixa preta, eu nunca, jamais vou ser um faixa preta na minha vida, porque eu, eu sou fora de forma, eu sou fora de forma, ah, mas porque eu, eu nunca fui de fazer exercício, só que uma pessoa que chegou em uma faixa preta de qualquer coisa, sabe o que ela tem que os outros não têm? Uma coisa só, ela continuou, ela não desistiu, mesmo quando está na faixa branca, sentindo que, ó, a faixa branca só apanha, né, vamos dizer assim, a faixa branca só apanha, ele só toma porrada, ele faz as coisas, tudo errado, só que o ego do faixa branca é o maior inimigo dele, o ego, o ego da gente é o maior inimigo que a gente tem, porque a gente, a gente quer que tudo seja fácil, e quando as coisas são difíceis, porque a gente não sabe muito como lidar, a gente tende a desistir, porque eu não gosto de lidar com coisas que eu não sou bom, eu não gosto de tentar insistir numa coisa que eu não domino, então eu vou dar atenção para coisas que eu domino, aí eu deixo de aprender, e eu continuo me apiquenando, e aí sabe quando é que você vai chegar na faixa preta? Nunca! E eu sei, beleza, porque, e daí a pessoa fala assim, eu fiz essas mudanças e não adiantou, Vitor, eu fiz essas mudanças, por quê? Beleza, é que você ainda é faixa branca, aí você não entende o que é necessário ainda, para fazer as mudanças que você quer, e está tudo bem, estou te falando porque dói olhar, não tenho resultado, você não está sabendo fazer, eu digo isso porque eu vejo centenas de pessoas, acompanho de perto mais de cem pessoas, que estão fazendo algum familiar parar de beber, e aí o que acontece? Eu vejo que tem gente que demora mais, tem gente que vai mais rápido, mas todo mundo que faz direito, que faz certo, que aplica corretamente, começa a entender como fazer, e começa a sentir resultado, e começa a ter resultado, você entende? Ah, Vitor, mas eu parei de beber e ele não parou, eu entendo, eu respeito que você pense assim, mas eu só vou provocar você, para te chamar a atenção, de que olha, se não deu certo, é que você não entendeu ainda, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado em ser faixa branca, inclusive é um motivo de orgulho, porque a faixa mais difícil de todas, é a branca, não tem faixa mais difícil, não é à toa que a maioria desiste na faixa branca, porque ninguém gosta, de ser amador numa determinada habilidade, e daí é o seguinte, só que qual que é melhor, e qual que é as pessoas que eu vejo, das minhas alunas, de quem tem mais, de quem tem mais resultado, né, eu sei, cada pessoa tem uma velocidade, cada pessoa tem um ritmo, não tem nada de certo ou errado nisso, cada pessoa tem um ritmo, mas quem eu vejo, das minhas alunas, tendo mais resultado, que eu vejo, que tem uma comunidade de alunos, então eu vejo quem tem mais resultado, o que que elas fazem? Elas não são aquelas pessoas, que estão em melhores condições, não são aquelas pessoas, que tem mais dinheiro, não são aquelas pessoas, que tem mais condições emocionais, mas são aquelas pessoas, que seguem com humildade, e confiança na técnica, que vão fazendo passo a passo, e daí, quando elas estão com dificuldade, eu percebo, olha, eu estou com uma dificuldade, tem até alunas minhas aqui, que legal ter vocês aqui, aí eu vejo elas, que estão com dificuldade, elas param e pensam, hum, como é que eu posso fazer, que caminho eu preciso trilhar, para superar essa dificuldade, elas não vêm falar para mim, ah, Vitor, eu fiz, mas não deu certo, elas falam, olha, Vitor, eu fiz, e olha, eu estou tendo um resultado, que não é o que eu quero, o que será que eu não estou vendo, para resolver, o que que eu poderia fazer, e elas observam, as outras que estão tendo resultado, eu vejo, elas olham, ah, fulana deu resultado, o que que eu posso ver, o que que eu posso aprender, que pode me levar, até onde eu quero chegar, elas não ficam olhando, ah, eu fiz e não deu, olha, olha, eu fiz, isso foi uma experiência, e é o raciocínio, que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte, que é uma história real, tá, em 1878, história velha, né, em 1878, teve um cara, que aos 31 anos, ele propôs para si mesmo, um desafio enorme, aos 31 anos de idade, e que era o que, ele queria fazer luz, a partir da energia elétrica, não existia lâmpada, como tem hoje, é ridículo pensar hoje, todo mundo aqui, deve estar em algum lugar, e tem lâmpada em casa, mas esse cara, naquela época, em 1878, ele se colocou o desafio, de transformar, energia elétrica, em luz, e outras pessoas, já tinham tentado fazer isso, e não conseguiram, ou conseguiram, por muito pouco tempo, e aí, em 1879, um cara, chamado Thomas Edison, construiu, uma lâmpada, que brilhou, por 48 horas, opa, e aí, nossa, que gênio, o cara inventou, uma lâmpada, que é uma coisa hoje, para nós, que é incrível, e daí, alguns anos se passaram, e diz a história, que antes de conseguir, fazer a lâmpada funcionar, conta, a lenda do Thomas Edison, que ele admitiu, que ele, havia criado, mais de 100 maneiras, erradas, de ter feito, a lâmpada, ele só acertou uma, mas ele errou, 100 vezes, todo mundo olha, para uma vez, que ele acertou, porque é a parada, o que acontece, se ele tivesse parado, na tentativa, número 80, e falado, ah, não vai dar, eu já tentei, fazer lâmpada, de tudo que é material, e não tem como, não existe uma maneira, de criar luz, a partir da energia elétrica, mas ele não disse isso, ele olhou e pensou, tá, eu encontrei, 99 maneiras, de não fazer uma lâmpada, vamos ver, o que eu preciso fazer, para criar essa lâmpada, e aí, hoje a gente tem, tem lâmpada, hoje a gente tem luz, à noite, hoje você tem um celular, ou um computador, para assistir isso daqui, já pensou na dimensão disso, e daí, pensa, mas o pessoal é um gênio, mas quem é que tem essa persistência, para fazer uma coisa, poucas pessoas, estão dispostas, a ter essa persistência, ele não ficou tentando, fazer a lâmpada, 100 vezes, do mesmo jeito, ele começou a tentar entender, e olha, para fazer quem você, é uma parada de beber, não se compara, com inventar uma lâmpada, não se compara, fazer quem você, é uma parada de beber, hoje ainda, na época, na era da informação, tem muitas maneiras, de você buscar conhecimento, para você olhar, e assumir para você, que não tem mais o que fazer, você pode me dizer, que você não quer, tudo bem, nada de errado com isso, Vitor, eu não quero fazer, que eu amo parar de beber, tudo bem, Vitor, não é uma prioridade para mim, tudo bem, Vitor, não é importante isso para mim, tudo bem, agora, quando vem me dizer, que já fez de tudo, quando vem me dizer, que está muito difícil, e não dá, que já tentou, então não dá, você está dando, você está me mostrando, e eu quero que você observe, o seu medo secreto, da mudança, muitas vezes, por arrogância, muitas vezes, por ego, ah, mas poxa, porque quando a gente, não consegue alguma coisa, a gente olha, e joga para fora, alguma coisa não é como eu quero, o mundo não contribuiu, o alcoolista não sei o que, porque olha os amigos dele, porque o bar, porque que não proíbe o bar, né, é mais confortável essa ideia, e eu entendo, mas hoje é um dia de tirar do conforto, tem outros dias que são para colocar, agora é para tirar, porque eu acho que quando a gente sai do conforto, a vida começa, quando a gente sai da zona de conforto, estar desconfortável, para mim, é um sinal de que eu estou no caminho certo, na vida, não é estar sofrendo, ter uma vida miserável, mas ó, eu estou lutando para ter uma vida melhor, estou lutando para transmitir uma mensagem melhor, estou lutando para transformar o mundo, para mim e para as outras pessoas, um pouco melhor, é um caminho de desconforto, né, e é um caminho de muito mais prazer e alegria, de muito mais sentido na vida, de muito mais importância, né, e daí tem uma frase, hoje eu estou meio inspirado, que é o seguinte, ele fala assim, o que você quer, um filósofo, Clóvis de Barros, eu acho que foi, falou o seguinte, falou Clóvis, o que você quer fazer antes de morrer, como é que é isso para você, daí ele falou, o que você precisa ter na vida, para você sentir que você morreu, e daí a vida valeu a pena, aí ele respondeu o seguinte, bem legal, tem no YouTube lá, Clóvis de Barros, ele falou o seguinte, para mim, a vida valeu a pena, quando eu entender que eu fui uma pessoa importante, fui uma pessoa importante, não no sentido de ego, olha, tinha cartazes com a minha foto, não, importante no sentido de que eu contribuí para que o mundo fosse algo melhor, que eu transmiti coisas boas para o mundo, e que essas coisas que eu transmiti foram importadas, para dentro de outras pessoas, e aí um pouco de mim, um pouco de uma coisa boa minha ficou para as outras pessoas, e aí eu passei a me tornar uma pessoa importante, porque de mim saíram coisas boas para os outros, e eu tornei o mundo melhor, e aquilo me engrandece, aquilo me fortalece, e aquilo me faz pensar, que a minha vida tem sentido, valeu a pena, e foi muito boa, tem gente que me diz, ah, Vitor, a vida dos meus sonhos é uma vida fácil, né, aí você calcula que vida fácil, eu acho que não tem como, né, tem vida ruim, e vida que a gente enfrenta, com coragem, beleza, filosofei, filosofei, voltei, é claro, tá, que é só você parar de beber, é só você fazer exercício físico, é só você melhorar a sua vida, não necessariamente vai imediatamente fazer quem você ama parar de beber, pode ajudar, claro, pode colaborar, claro, e eu tô recomendando, até por isso que eu tô falando disso hoje, tô te mostrando porquê que eu acredito nisso, coisas que eu vi de histórias que isso contribuiu, e é o seguinte, é porque fazer quem você ama parar de beber, é uma habilidade, é uma habilidade, em que você aprende uma série de técnicas de influência, através da sua forma de se relacionar, orquestradas, com ritmo, com ordem, na proporção correta, da forma correta, por isso que é a diferença do faixa branca e do faixa preta, porque o faixa preto, ele vê um detalhe que o faixa branca nem sonha, ele nem sabe que não sabe, que tem que colocar o pé mais pra lá, ou mais pra cá, que tem que colocar o peso um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, e aí o faixa branca, olha, mas não dá, é porque existe uma série de coisas, que eu não consigo explicar num vídeo só, que eu não consigo explicar, a melhor forma que eu tenho de explicar isso, se você procurar em vários vídeos meus, você vai aprender muita coisa, mas a melhor forma de você encontrar isso, vai ser no curso ACA, não tem outra melhor forma de poder te mostrar, te ensinar isso, e ter um acompanhamento inclusive, mas eu tô falando de um ponto do projeto, um ponto da parte, um ponto, uma habilidade que eu acredito que vai te ajudar muito nessa jornada, que é você lutar contra esse medo secreto, e você começar a criar mudanças na sua vida, positivas pra você, e a número um, não beber, e daí é o seguinte, é, tá, beleza, e a ideia é essa, você seguir em busca, intencional, pelo seu crescimento pessoal, e não só deixar a vida sendo levada, né, a vida vai indo pro lado que for, e você vai deixando a vida ir pro lado que for, é você lutar, pela sua vida, e é o seguinte, o jeito errado de usar isso, né, o jeito errado de usar isso, é o seguinte, tem gente que usa isso errado, que é jogando na cara, ó, eu sou melhor que você, ó, eu tô na academia, e eu olho pro meu esposo e falo, mas eu tô indo na academia, você não vai, como é que você não vai, coisa ridícula, que preguiçoso que você é, não, eu tô recomendando você fazer isso, pra você, fazer, por você, pra você trazer positividade, certo, não pra você trazer competição e cobrança, não pra você trazer veneno, pra você trazer antídoto, certo, não é pra você cobrar, senão você traz uma coisa aversiva, tem gente que diz assim, ó, eu sou faixa branca, mas não desisto, boa, tem faixa branca, o faixa branca, ele vai chegar na faixa preta como? Não desistindo, e, também, indo na academia, né, porque, às vezes, se o faixa branca fica treinando só com faixa branca, não vai rolar, se o faixa branca fica assistindo a academia, de fora da academia, ele não entra na academia, tenta prender pela janela, ele não vai chegar na faixa preta, ou vai demorar anos e anos, talvez nunca chegue, né, vai ser um golpe de muita sorte, ele chegar na faixa preta, se ele ficar olhando a academia de fora, né, olhando a academia pela janela, você vai ter que entrar na academia, senão, você vai ter que estar com o professor, te ensinando, senão, você vai ficar, quem vê da janela, não vai pegar os detalhes, não vai pegar o, né, vai perder muita coisa, ou vai levar muito tempo, até cair uma ficha de alguma coisa, que pode ser entendida mais rápido, dentro da academia, então, o jeito certo, por exemplo, é você, não beber, e, se alguém perguntar, ó, você não bebe, ó, parou de beber, o que aconteceu que você parou de beber? Você dá uma resposta que tem a ver com você, com a, genuinamente com motivos seus, né, como a minha aluna falou, que é o seguinte, olha, eu preciso, eu me sinto melhor assim, não é que é, tem gente que faz, eu juro, tem gente que faz isso, para de beber e fala, olha, eu parei de beber, porque eu quero que você pare de beber, ah, então eu vou beber mais ainda, só para dar na sua cara, tá entendendo? É totalmente diferente, olha, eu parei de beber porque eu prefiro, porque eu me sinto melhor assim, se você for parar de beber, e daí, de fato, você vai tendo familiaridade com a mudança, e isso te ajuda a trazer empatia sobre as dificuldades de fazer uma mudança, e isso vai te fazendo crescer, então vamos pegar um passo aplicável aqui, vamos hoje, e como é que a gente consegue começar mudanças, para criar, para usar o que eu estou dizendo na live de hoje? Porque conhecimento sem ação, não é poder, conhecimento sem ação não é poder, conhecimento colocado em prática, colocado em ação, é poder, eu não sei exatamente qual é o seu próximo passo agora, tem gente que o próximo passo é, sei lá, começar a fazer caminhadas, tem gente que o próximo passo é, diminuir os doces, tem gente que o próximo passo é, jogar fora as próprias bebidas que tem em casa, tem gente que o próximo passo é, parar de tomar refrigerante, eu já repeti isso muito, e está ficando mais fraco, vou confessar para vocês, eu tenho sentido menos vontade de tomar Coca-Cola, mas eu não vou dizer que ainda se eu lembro dela, ainda mais se for no cinema, eu acho que eu vou sofrer, mas eu vou ficar sem tomar Coca-Cola, esse foi o meu passo, esse foi o meu passo, está sendo o meu passo, só por hoje, só por hoje, sem Coca-Cola, mas e para você, qual é o seu passo? qual é o seu passo? o que você está disposto hoje? tomar uma decisão, falar cara, esse é o meu próximo passo, um passo que seja, não seja fácil demais, que seja um pouco desafiador, mas não desafiador demais, a ponto de te desmoralizar, se você não faz nada de exercício, sei lá, você fazer 5 minutos de qualquer exercício em casa, já é muita coisa, cada um tem o seu próximo passo, qual é o seu próximo passo? o seu próximo passo,